Música 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 GARDÃO! GARDÃO CLOMADO! GARDÃO! GARDÃO CLOMADO! GARDÃO CLOMADO! GARDÃO CLOMADO! Música Pra não vir a finança mais, o Coroa vai dar um prêmio. Pra não vir a finança mais, o Coroa vai dar... Bruno Paredão, Soneca Paredão, Soneca Paredão, Frente Paredão. Vai Galiga, vai Galiga, joga pros amigos da vida. Vai Galiga, vai Galiga, vai Galiga, vai Galiga, vai Galiga. Cartão, cartão pulmado, cartão, cartão pulmado, cartão, cartão pulmado. Oi. Corte Paredão, Cartão em base, Corte Paredão. E aí